Música Na Vila Batalha, mais de 400 crianças vão ter a oportunidade de receber presentes nesse Natal. Isso tudo graças a ajuda da Dona Chica. Confira agora na reportagem de Juliana Lopes. O Natal é uma época do ano onde as pessoas fazem comemorações e dão presentes uma para as outras. Porém, algumas não têm condições para comprar presentes e existem crianças que nunca ganharam um brinquedo no Natal. Há também aquelas pessoas que sentem o prazer de ajudar quem precisa nessa época do ano. Este é o caso da Dona Chica. Há mais de 20 anos ela ajuda as crianças do seu bairro presenteando com doces, salgadinhos e brinquedos. Eu me senti muito bem nesse trabalho que eu tenho. Logo, eu pedi em doação para as pessoas fazerem esses trabalhos. Só que eu pedi para Deus, para Deus me mostrar como que outro trabalho mais fácil. Deus tocou no meu coração que era para fazer esse trabalho com as crianças. Aí agora está com 21 anos que eu tenho esse trabalho com mais de 400 crianças. Para ela, é uma alegria ajudar a quem precisa. Essa solidariedade acontece pelo esforço de todos os anos da Dona Chica e também pela ajuda que ela recebe de outras pessoas. Eu me sinto muito bem, nossa. E sempre eu amo essas crianças, eu amo meu trabalho. Eu não faço nada com esse trabalho com o interesse de ganhar nada. Eu tiro do meu também para interar, também para comprar as coisas das crianças. Agora para Natal está muito difícil as coisas. Porque eu ganhei sim. Agora para Natal eu ganhei um dinheiro de algumas pessoas muito boas. E eu comprei um pouco de brinquedo e comprei sagadinho, pipoca, doce. Um pouco de doce, né? Porque estava faltando muito doce, muita bala, pirulito e muito brinquedo ainda está faltando. Todos os anos ela ajuda mais de 400 crianças em épocas festivas, com presentes e também cestas básicas que são entregues na casa da Dona Chica com uma festa. E para este ano toda ajuda é bem-vinda, pois o Natal já está próximo e ela ainda não conseguiu arrecadar presentes suficientes. Agora para Natal está muito difícil as coisas. O Centro Universitário UDC, em parceria com a Universidade da Terceira Idade, realizou mais um curso de formação. Desta vez, os alunos aprenderam um pouquinho mais sobre plantas medicinais. Os olhares atentos e concentrados chamam a atenção. O motivo foi a tarde de troca de conhecimentos e experiências. Os idosos puderam aprender um pouquinho mais sobre os benefícios das plantas medicinais. É um curso de plantas medicinais para melhor idade, né? Então, o pessoal vem até a universidade para essa troca de experiências, que eu chamo de troca de experiências porque muitas vezes a gente tem até a aprender, né? Então, a gente está aqui como professora, mas o conhecimento deles acredito que seja grande. Pelo interesse deles de estarem aqui e fazerem um curso desse, acredito que a gente vai ter uma boa troca de experiências. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o cultivo de algumas plantas, como ter dentro de casa, ah, moro num apartamento pequenininho, posso ter na sacada, pode, posso ter no vazinho, na cozinha, pode. Ah, e como que eu posso usar essas plantas? Então, conversar um pouquinho sobre isso. Além da oportunidade de conhecerem um pouquinho mais sobre o cultivo, a parceria do Centro Universitário UDC e a Universidade da Terceira Idade possibilita que os próprios participantes relatem as suas experiências. É muito importante de troca, né? Porque todo mundo tem alguma experiência com alguma planta medicinal. Alguém já, alguma oportunidade, já tomou algum chazinho para passar alguma dor, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vem para cá com o nosso conhecimento, mas claro que a gente aprende muita coisa com eles também, né? Com aquilo que eles já trazem de bagagem, de experiência. Com uma bagagem extensa de conhecimento, a professora e jornalista aposentada, dona Valde Reis, está contente em poder participar da oportunidade. Ah, eu estou me sentindo feliz em conhecer tanta gente interessada e também porque eu acho que eu vou aproveitar alguma coisa dessas plantas medicinais para o meu uso próprio, né? Quando eu falo em chá, eu uso, eu adoro chá. E a minha filha também, nós tomamos chá quase todo dia. Estou gostando. E é claro que a professora avaliou positivamente a ação do Centro Universitário UDC. Eu acho muito bom e muito importante, porque muita gente que já está na terceira idade, eu já estou, mas nem me considero assim, porque eu sempre estou no meio de jovem. Eu acho que não devia ser assim, ah, só a terceira idade pequena, essa exclusão, o negócio é todo junto e misturado. Isso que é o bom. E o final não poderia ser diferente. Gratidão e muita alegria. Tudo que eu faço, o resultado é positivo, porque eu sempre procuro extrair o melhor. O UDC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo, às seis e meia da tarde. Um abraço e até logo. O UDC Notícias fica por aqui.